Oi, meus melhores presentes! Olha quem vai estar no nosso programa nesta semana. A partir das 19 horas, quarta-feira agora, esses dois grandes talentos da nossa música sertaneja, Léo Goiano e Rafael. Boa brotanhada, Léo Goiano. Rafael, por aqui? Quarta-feira nós temos um convite, uma intimação pra vocês. Isso, intimação. Vamos estar aqui no Talk Nation, esse fera aqui, que a gente gosta demais, quaresma, que a gente bateu um papo, pensa na boba já e a Adnan falou. E vai ficar bom. Nossa senhora, quarta-feira, Talk Nation, guardo vocês. Perde não, pessoal. É aqui, tô te esperando, hein?